Bom dia pra todos aqui do meu canal. Hoje eu trouxe pra vocês, gente, uma novidade sobre esse sabonete aqui, tá? É um sabonete muito baratinho mesmo. Pode ser também, gente, qualquer fragança que seja dessa marca, tá bom? E você vai conseguir fazer uma base excelente, tanto pra maciante como pra sabão caseiro aí também, tá? Pra que não contém soda, tá? Então, se você encontrar um sabonete desse, você pode estar comprando aí pra você adquirir aí nas suas receitas. Por que essa marca? Por que esse sabonete? Porque eu já fiz teste aqui, gente, e ele fica uma base perfeita, não fica uma base gosmenta, tá bom? Que nem às vezes a gente usa um outro sabonete que é cheiroso, mas a base dele fica gosmenta. Então, essa não fica, tá? Ela fica uma base cremosa, tá? Então, ela é excelente pra você estar preparando o seu amaciante. Inclusive, eu já estou preparando um aqui e depois eu vou trazer pra vocês aqui no meu canal, tá bom? Então, essa é uma dica perfeita aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um bom dia pra vocês. E gratidão, e gratidão, e gratidão a todos. E gratidão, e gratidão.